E tem um outro milagre atribuído a ela que diz que ela enviou a uma paróquia um barril de cerveja e, ao longo do caminho, esse barril de cerveja se transformou, se multiplicou em vários barris e que acabaram abastecendo 18 igrejas da região lá na Irlanda por um milagre da Santa Brígida. E tem, inclusive, um poema que foi descoberto no século X, que é atribuído a ela também, que eu vou citar um trechinho do poema atribuído a Santa Brígida, que diz assim, Eu gostaria de dar um grande lago de cerveja para o rei dos reis. Eu gostaria que os anjos do paraíso bebessem dele por toda a eternidade. Eu me sentaria com os homens, as mulheres e Deus perto do lago de cerveja e estaríamos bebendo boa saúde para sempre e cada gota seria uma oração. E aí